Agora vamos falar sobre gastronomia, dieta saudável, utilizando a biomassa de banana verde, ficando cada vez mais conhecida pelo nosso público. Inclusive, tem aqui um livro, uma obra, Yes, nós temos banana, tá aqui então, que é de autoria da Eloísa de Freitas Vale, que está aqui com a gente no estúdio então, pra falar um pouco mais sobre essa publicação. E claro, sobre os benefícios da biomassa de banana verde pro nosso corpo, pra nossa saúde, pro nosso organismo, bem como aí a diversidade, né, versatilidade desse produto em diversos pratos, diversas receitas. Tudo bem, Elo? Seja bem-vinda. Tudo, tudo joia. Então tá bom. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Conta um pouquinho mais sobre a sua história, né, como tudo começou, né? Você tava me falando um pouquinho nos bastidores, produtora de banana e tudo mais, e aí a coisa foi se dando, né, tomando uma proporção e tudo foi acontecendo, mas eu quero que você conte essa história pro nosso público. Então, deixa eu contar pra você. Conta o seguinte, eu tava, eu era uma plantadora de banana, tinha uma propriedade onde tinha uma pequena quantidade, que eu comecei lá. E a essa propriedade, você até hoje, você não chega nela por estrada, você só chega de barco, por via, pelo rio. E um dia eu ficava, eu trabalhava aqui em São Paulo e ia pra lá, depois de fazer pagamento, e fiz o serviço que tinha que ter feito. E nessa ocasião, o barco me deixava, e eu dizia, tal dia você volta pra me pegar. E assim que eu desci do barco, o barco já foi embora, aí veio o filho do homem que tomava conta lá, veio, ai, entraram na sua casa, a senhora não tem nadinha, a senhora vai comer aonde? Eu falei, como é que é? Ele falou, é, entrou um ladrão e não tem nada, porque eu tinha uma dispensa com tudo. Sim. E a senhora não tem nadinha, eles não deixaram nem salvo. Pegaram tudo. Pegaram tudo. Terrível, hein? Como é que a senhora vai comer? Eu falei, vai no bananal e traz um cacho de banana. Ele olhou bem pra mim e falou assim, mas só tem banana verde, a senhora vai comer banana verde? Falei, leva lá pra cozinha. E lá na cozinha, eu falei, eu vou comer banana verde. Era o que tinha, né? É. Eu já tinha tido alguma experiência de quando uma banana cai na água fervendo, que eliminava aquele tanino que gruda na boca da gente. Então, o que eu fiz? Eu fui na horta, peguei um monte de cheiro verde, pus numa panela com água e deixei fervendo. Noutra, peguei as bananas e pus pra ferver. Aí eu, passando, depois que elas estavam cozidas, passava na peneirinha e pegava e punha lá onde tinha os cheiros verdes. Sim. E deu uma sopa que ficou razoavelmente comível. Muito boa. Aí eu achei, bom, pelo menos eu não vou ficar com fome, né? E no outro dia, eu fui pra lavoura, tomei sopa de novo e fui pra lavoura e voltei só no fim do dia e não comi nada o dia inteiro. E os empregados falavam, mas a senhora não vai comer nada? Eu falei, não. E não sentia um pingo de fome. Então, eu comecei a analisar algumas coisas. E como eu tinha um problema também sério de intestino, eu já tinha experimentado fazer a casca refogadinha e aí o intestino funciona que é uma beleza. Você tá de brincadeira. Eu vou ficar boa do intestino. Tem coisa melhor? Realmente sei que aí. Tem coisa melhor pra mulher? Não, não tem. Eu tô precisando também. Não, pra mulher, pra mulher, pra homem. É importantíssimo. Mas geralmente as mulheres, né? Tem mais a questão do intestino, vão mais preso, né? É complicado. Sim. Porque no futuro vai ter complicações. Sim. Se não tratar, se não comer. Aí come a casca da banana, aí eu aprendi a fazer vinagrete. Aí comecei, fiquei uns dias na fazenda, fazendo algumas coisas. Aí voltei pra cidade e na cidade eu fui na câmara. Tinha a câmara, o dia que tinha a câmara e levei lá um monte de coisas já feitas. Porque nessa altura eu já tava cozinhando uma porção de coisas. Sim. Todo mundo gostou. De lá me levaram pra Brasília, pra Marília. De Marília eu fui acabar em Brasília. E assim foi a história. E aí, na verdade, você chegou até a ser indicada, né? Na questão da ONU e tudo mais, né? Com uma das mulheres aí influentes. Esperava toda essa proporção? Não, eu não esperava nada. A minha cabeça funciona da seguinte maneira. Tanta fome, tanta pobreza, quando você tem um alimento, eles jogam tudo fora. Porque a minha indignação é a seguinte, quando o caminhão chega pra pegar a banana, ele só pega as pencas grandes de cima. E as outras jogavam fora. E eu ficava indignada, porque a metade do cacho fica no chão. E é um desperdício, né? Dá pro corpo, dá pro cavalo. Aí que eu comecei a fazer as coisas, eu disse, mas é um alimento que pro pobre vai ajudar muito. Depois, posteriormente, eu vim de Brasília, eu estive em Brasília, depois eu vim pra São Paulo. Aí encontrei o meu assessor de imprensa, que veio fazer uma entrevista comigo. Aí fui pra BERC, que é uma instituição onde as nutricionistas todas se encontravam, o negócio da merenda escolar. E eu fui desenvolvendo. E fui fazendo receita. E a Márcia Camargos, que é a meia aparentada, ela fez a parte... Ela experimentou, achou maravilhoso, e ela fez a parte histórica da banana. E eu fui fazendo as receitas. Então, aqui, ó, todos os ingredientes, muitas receitas. Tem duzentas receitas nesse livro. Exatamente. Eu vi aqui, inclusive, tem fotos, tem algumas coisas ligadas ao processo, né? Eu fiz no hotel lá, no hotel lá em... Como é que é? É num hotel importante aí no interior, que eu fico a Márcia. Então, foram feitas várias coisas, a gente foi ensinar, enfim. E já tá... Hoje em dia... Eu tava vendo aqui que na terceira edição já tava no ano de 2011, né? Quer dizer, várias edições, né? Já tá acabando. Eles disseram que só tem mais uns 40 livros. Que maravilha, né? Porque o brasileiro, a história do Brasil tá muito ligada também à produção de banana, né? Quem não gosta, eu como todo dia, gente. Eu sou apaixonada. É uma das minhas frutas preferidas. A preferência da banana verde pra banana madura é o amido resistente. Certo. Esse amido resistente, tanto que eu... Uma das entrevistas, eu encontrei o Franco Lajolo na Globo. E aí que eu fiquei... E ele é o maior considerado, o maior cientista, o maior farmacêutico. Ele dá parte da farmácia, de assuntos de todos os científicos. E ele tem, inclusive, um livro de banana verde, sobre banana verde. Mas aí já é técnica bem pra indústria, né? Mas, de qualquer maneira, ele é que me diz... Você sabe que tem o amido resistente? Eu falei, o que que é o amido resistente? Eu nem sabia o que que era isso. Aí que foi me explicado que é um amido que não é absorvido. Porque o amido, geralmente, você come e vai pro sangue e ele vai te engordar. Esse não, esse amido resistente, ele só entra quando você se alimenta, que é pra processar. Por isso que traz tantos benefícios, né? Como no trato intestinal, questão de outras vitaminas também, a banana verde tem, né? Exatamente. A banana verde, ela é muito mais, mil vezes poderosa, do que a banana madura. Certo. Tô aqui com você. Tanto que as nutricionistas, hoje ainda falei, ontem eu liguei a televisão e eu vejo a nutricionista falando sobre comer biomassa de banana verde. Sim, tá todo mundo comentando, né? Então, pelo resultado que elas conseguiram, eu tenho participado dos congressos internacionais, inclusive de alimentos, né? Com nutricionistas, por tudo que elas conseguem, com os benefícios que a banana verde, se joga ainda muita banana verde. Bom, olha só. Infelizmente. Tô aqui com uma questão do Flávio de Cunha, no interior de São Paulo. Bom dia, Rê. Bom dia pra você, Flávio. Pergunta pra ela se a biomassa de banana verde tem alguma contraindicação ou todos podem consumir. Que eu saiba, todos podem consumir, salvo se for, eu não sei, porque eu acho que até o diabético pode. Eu não tenho bem certeza, porque ele é um carboidrato. Então, eu não posso responder se o diabético pode ou não. Mas eu tenho impressão que pode, não sei. Agora, de um modo geral, é do bebê de um mês até, de um dia, bebezinho até os idosos e tudo. Pra você ter uma ideia, sabe quantos filhos? Eu tenho 12 netos e vou ter 11 bisnetos. Olha, gente. Por aí você tem como eu sou velha. E consumindo banana verde. Consumindo banana verde. Pra quem tá em casa, de repente, como que a pessoa faz, né? Qual que é a maneira correta de deixar adaptada aí pra incluir em várias refeições, né? Tá valendo, inclusive, que até no congelador é possível deixar também. Por isso que o livro, não é muito fácil, tem poucos minutos de explicar, porque ela vai fazer e vai sair tudo errado. Mas, de qualquer maneira, o importante é o seguinte, você vai ter que cozinhar a banana na panela de pressão por 8 minutos. E no livro tem bem a técnica toda de quantos minutos, quantidade, tudo como você tem que fazer. Por isso que é a vantagem. Aí, depois, ela vai tirar, tem que tirar. Ela quente ainda, você tem que ir tirando a casca, separando, porque a casca você também aproveita. Tá. E o coração da banana verde também fica maravilhoso. Certo. Quase ninguém faz, porque nem vem pra São Paulo o coração, né? Mas, de qualquer maneira, você tem todo um aproveitamento. Onde você vai ter as fibras, os sais, os minerais e o amido resistente. Porque esse amido resistente não é como o outro amido, que ele é absorvido e já vai pro sangue e vai te engordar. Ele fica guardado no hílio. Quando você necessita, ele entra. E vai produzir o que precisa produzir ou fazer a química que tem que fazer dentro do organismo da gente. Certo. Por isso. E o resultado é muito bom, porque as nutricionistas dizem, ah, os casos que a gente tem tratado, todos têm sido excelentes. Tem resultados satisfatórios, né? Pessoal lá de Rio Grande do Norte, Natal, Franklin Sérgio, diz que tá adorando aqui o tema da entrevista. Obrigada, viu? Como a gente comentou aqui, é um produto aí muito versátil. Inclusive, eu gostaria que você comentasse aqui, Elô, nós temos aqui uma mesa, né? Com vários produtos, utilizando aí a biomassa de banana verde. A gente tem aqui um pão, um bolinho. Temos aqui também uma geleinha. Isso, uma pasta de macadâmia que inclui a banana verde. Um biscoitinho, um outro. Temos aqui, olha que delícia. Aqui, ó. É muito bom, né? Tudo saudável, né? Tudo saudável. Inclusive, tem um que não é saudável, que é uns chocolatinhos ali. Tem uns chocolatinhos também? Também é, mas ele ajuda, né? Ajuda a poder comer. De vez em quando a gente precisa de um chocolate, né? Bom, eu vou provar esse daqui, porque me deu água na boca, viu? Vamos lá, então. Vou tentar provar esse, que me pareceu aqui bem saboroso para a ocasião. Vamos lá. Vou pedir para o Marcelo vir aqui, chega mais. O Maicon, nosso amigo, aumentar aquele som. Bom, vou provar aqui, então, esse bolo com um patê de macadâmia, delicioso. Deve ser bom. Tudo com biomassa de banana verde. Muito bom. Bem macio, consistente, massa assim, muito bem feita, equilibrada, muito gostoso. Vou pegar mais um pouquinho, tá? Tá? E isso já é comercial, porque já é industrial. Isso que eu ia falar, Elô, já ficou tão conhecido hoje, né? Tão difundida a questão que hoje já tem muita gente produzindo em escala comercial, né? Então, porque quando eu comecei, eu inclusive ia nas comunidades de gente pobrinha, bem pobrezinha, e ia lá e ensinava, falava para eles, olha, você gasta menos feijão, você põe um pouquinho de feijão, bastante água. Quando o feijão estiver cozido, você já cozinhou as bananas, bateu no liquidificador, um pouco de caldo de feijão, que já está cozido. Aí você faz o tempero, volta tudo e fica um feijão grosso, bonito, lindo. Sim, dá aquela consistência, né? E vai alimentar e vai ter as vitaminas, os sais, os minerais, todas as vantagens da banana verde. Porque em regiões como o Vale do Ribeiro, onde se planta muita banana, se joga banana verde, mas assim, de monte. Quando se fala em fome, meu Deus do céu, a alimentação está ali. Exatamente, né? As sopas ficam maravilhosas, a casca da banana se faz um vinagrete, que é divino. Certo, vou fazer o seguinte, eu vou querer que você deixe a sua receita para a nossa produção desse vinagrete aí, através da banana verde. A gente vai colocar essa entrevista, daqui a pouco vocês sempre sabem, né? Já estará disponível lá na nossa página no facebook.com.br, bem da terra, lá no meu facebook também, Renata Maron. Sempre coloco os destaques aqui do nosso programa e essa receita de vinagrete com a casca, a gente vai deixar por lá, viu? Tem muita gente perguntando como é que eu faço para adquirir o livro, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal de Mairinque, aqui no interior de São Paulo, adorando. Como é que faz? E essa, nós temos banana. Só entrei em contato com o Senac, o Senac manda. Tá, certo, deixa o seu contato então, Elô, para quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho. O meu telefone? Exatamente, pode deixar o site, o que você preferir. Não, eu esqueço. Bom, tá ali então na tela, tem o crédito aí, tá aí os contatos então. Ai, minha filha, eu tenho 77 anos. Gente, então, ó. Não guardo mais tudo. Como um biomassa de banana verde para ter aí toda essa disposição, esse engajamento e toda essa saúde e vida. Vocês viram aí, né? É. Já quase chegando ali. Olha, parabéns, viu? Parabéns pela sua idade, pela sua disposição e conhecimento também, tá bom? Obrigada, querida. Até uma próxima oportunidade.